salve salve galera bom dia bom dia boa tarde boa noite e aí de boa firmeza na empresa como que vão então a mais um vídeo do canal é bet motovlog e vamos tratar de vários assuntos galera falar um monte de coisa que fala coisa por coisa que hoje hoje nós vamos falar sobre a polêmica que está acontecendo entre os motos entre as motos entre os grupinhos de motos que existe em manaus é velhice mesmo está tendo uma bronca grande aqui em manaus em relação a isso muita galera aí tá tá meio chateado com o que está acontecendo e recentemente o nosso ilustre excelentíssimo diretor do detran leonel deu uma entrevista é isso mesmo de uma entrevista aí numa tv aberta falando que os rolê zinho é proibido falando que rolê é proibido e dá até 10 anos de cadeia que é isso a gente o presidente não fala isso não falou tô mentindo então solta o vídeo aí e aí e aí E aí, o que vocês acham? Foi, nosso amigo prefeito, prefeito não, presidente do Detran, falou isso aí, que é, que passear de moto é proibido da cadeia, galera, viu, vira todo mundo criminoso, todo mundo vira criminoso se passear de moto, é, não falou passear, falou rolê, rolezinho, brother, deixa eu falar uma coisa, rolê, se você for procurar um dicionário, eu acredito que não tenha, que isso é uma gíria, e essa gíria quer dizer rolê é passear, é dar uma volta, entendeu, isso significa rolê, agora, se o presidente da república, a presidente da república falou que passear é crime, desculpa aí, dona presidente, quando ele pegar passeando pela rua aí, ó pessoal, tem que parar, filha da mãe, quando alguém lhe pegar passeando na rua aí, pode mandar voz de prisão no presidente aí, tá, porque passear não pode, passear é contra a lei, tá bom, passear pela rua, é ir contra o direito de ir e vir de qualquer cidadão brasileiro, é ir contra a constituição, tá bom, então vamos lá, presidente, a outra ali, ó, gente boa ali, passa de um lado do ponto, sem dar seta nem nada, está certinho você, parceiro, sabe porque tem uma Hilux, será que a Hilux não tem seta? E aí falou isso, bom galera, mas eu vou de uma certa forma, entre aspas, tá, a favor do presidente, infelizmente, infelizmente galera, o Thiago recentemente fez um vídeo aí do cortando na alta, falando que infelizmente tem umas equipes aqui em Manaus que realmente estão bagunçando, eles se reúne, uma galerinha aí se reúne, vai rodando aí pela cidade, vai passear pela cidade, mas só, ao invés de fazer um passeio gostoso, um passeio bacana, passeio pra dar uma volta mesmo, eles ficam fazendo arruaça, cara, fica empinando motos, fica tirando rachinha, entendeu, pensar, as meninas ficam dando sem capacete, e isso é errado, isso não pode, entendeu, isso aí eles estão até, de uma certa forma, colocando a vida deles mesmo em risco, tá, e isso o presidente, isso o diretor tá certo, quer fazer um passeio, velho, irmão, bota o equipamento de segurança, bota o capacete, vai dar uma volta pela cidade, chama uns 12, 13 garotas aí, galera bacana, que tem habilitação, que o documento da moto tá tudo em dia, tá tudo de boa, vou passear pela cidade, que isso não é contra a lei não, cara, isso aí até é saudável, entendeu, eu até entendo o que o presidente falou, o diretor falou, muita gente aí pega suas motinhas aí, faz um monte de coisa aí, cara, ele fica botando a vida dos outros em risco aí, a sua vida própria, então, mano, quer fazer um rolezinho com a tua equipe? Vai lá, galera, faz um passeiozinho de boa, dá uma volta, entendeu, anda todo mundo equipadinho, capacete, se possível luva, se possível um tênis, se possível não, um tênis, entendeu, nada de sandália, nada de chinelinho, nada de tênisinho, entendeu, fica até mais bonito, cara, entendeu, fica a coisa mais organizada, sacou? E aí, é isso aí, cara, que não é isso que eu bizu que eu passo pra galera, entendeu, eu quero fazer o passeio, pô, velho, não fique empinando não, não fique empinando moto não, a moto foi feita pra ficar empinando não, não, é, mas aí os meninos aí que andam com vocês aí, pô, eles dão umas esticadinha, ah, velho, quem que não dá uma esticadinha hoje dia, falei, na boa, até um carro, não tem que, tá ali de boa, olha uma rua bacana, não tem ninguém, o que que ele vai fazer? Vou dar uma aceleradinha, né, velho, então, brother, vamos ter mais responsabilidade aí, falou, entendeu, quer se mostrar pra menina, velho, chama ela pro cinema, quer se mostrar pra menina, velho, convida ela pra, convida ela pra fazer alguma coisa, entendeu, convida ela pra tomar um sorvete, quer chamar a atenção da menina, faz um socialzinho só vocês dois, velho, empinando a moto, não chama a atenção de ninguém, não chama a atenção da menina, chama a atenção da polícia, entendeu, chama a atenção dos governos, dos governantes, eu não vou tirar a razão do, do presidente não, velho, do prefeito, do presidente, sei lá, diretor, agora eu só não concordo com ele querer proibir aquela galera que anda organizado pela cidade, onde tira um dia, uma vez na semana, duas vezes no mês, no máximo, pra dar uma volta na cidade aí, pra dar uma volta, curtir com a família, entendeu, no final das contas, a gente vai tudo pra uma pizzaria, pra uma sorveteria, trocar uma ideia, cara, entendeu, a gente compra uma motinha pra gente passear também, né, só pra trabalho, é pra passear, pra dar uma volta, falou? Então, presidente, na boa, você tá certo, você não tá errado, errou enquanto falou que isso dá cadeia, pra mim não dá cadeia, porque rolê é o mesmo que passear, e passear é um direito que eu tenho de ir e vir, falou? Concordo com você, tem uma minoria aí que realmente faz merda, tem uma minoria aí que fica fazendo coisa que não deve, tem uma minoria aí que gosta de ficar se apresentando, tem uma minoria aí que gosta de ficar fazendo coisa que não deve, esse daí tem que ser realmente preso, preso não criminalmente, mas as motocas dele tem que ser recolhida, agora se a pessoa anda direitinho, velho, não tem um porquê prender, não tem um porquê proibir, beleza? Então, galera, o meu recado que eu deixo pra vocês, vamos continuar fazendo nosso rolê de boa, vamos passear pela cidade, naturalmente, como a gente sempre faz, vamos dar uma volta de boa, e meu irmão, se tiver blitz, a gente, vamos correr atrás dessas blitz, vão para a gente, vai estar todo mundo documentado, todo mundo em dias, todo mundo organizado, todo mundo de capacete, tênis, com documento em dias, e aí não vai acontecer nada, sabe porquê? Porque é um direito nosso de ir e vir, e nada disso, e nada vai proibir a gente fazer isso, beleza? Fiquem todos com Deus, galera, muito obrigado por tudo, que Deus venha abençoar nossas vidas e nossos dias, que possamos proteger nesse dia a dia que nós temos, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.